oi 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 aqui é o campus bruce e nós vamos jogar terra firma craft é um minecraft que eu gravei no início do meu canal se voltar lá nos primeiros vídeos vamos lá então vou começar e aí eu vou falar algumas coisas enquanto eu começo fazendo só as mesmas coisinhas do canal do canal do terra firma craft eu vou comentar sobre o canal que que aconteceu então pra começar muito bem muito bem muito bem pra começar eu vou avisar um negócio meu computador queimou hd e o fato de ter queimado eu perdi todos os meus jogos então não tem como continuar a série nenhuma não tá nem tá nada instalado é foi um terror pra mim foi muito triste eu ter perdido tudo ao mesmo tempo claro os jogos eu jogo tudo de novo agora as fotos do meu filho eu não consigo mais nenhuma entendeu eu não vou conseguir nada que eu tinha porque o hd queimou não foi o computador que o hd queimou é eu vou tentar deixar na descrição o hd ou melhor não precisamos ver opa opa parra se é esse aí ó se anota no cantinho esse hd é quem quiser jogar neste mapa que eu estou jogando eu vou tentar deixar na descrição a lista de modos que eu botei para ficar com essa imagem chique 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 demais tem boa ó pra dar zoom né pra você olhar ea imagem ficar borrado no canto ó se olha aqui os cantos ficam borrados ó essa hora lá o morro canto lá viu pra ter essa imagem chique aí vou botar na descrição que que é o os modos que usei Pra chegar nesse ponto que tá aqui Muito bem Esse aqui é terra firma craft Eu não sei se vocês já viram ou já jogaram Detalhe A folha, você não anda na folha Quer ver? Não tem como pular em cima da folha não A folha é folha Vai cair, viu? Não pula A folha você passa dentro dela aqui Você passa dentro da folha E se eu tentar Deixa eu fazer Deixa eu fazer aqui, quer ver? Você pega a pedra Aí você quebra aqui os cantinhos Quebra esse cantinho, quebra aqui Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Faz um machado Você corta aqui no meio Quebra essa pontinha Faz duas facas Você tira todos daqui Todos daqui, essa é essa Faz pá Você tira todas essas Todas essas Duas aqui Duas aqui Martelo Três aqui Três aqui Três aqui A lança Lança é importante Então vou fazer mais Com esse tanto de gravido que eu tenho Já não dá pra Ó, pá Importante Machado é muito importante Faca é muito importante E a minha Também é muito importante Vamos fazer o seguinte Vamos cortar aqui já Uma palha Porque eu vou precisar de muita palha Muito bem É... Eu podia cortar umas árvores aqui Pra já liberar essa minha fruteira Pra ela crescer Só corta uma Cai o tronco todo Muito bem Madeira tá aqui A madeira Está aqui Deixa eu ver o que eu posso cortar Acho que essa aqui Vai dar Cortar legal É... Esse jogo Ele é muito difícil Eu tô usando ele Só pra gente poder conversar um pouco Enquanto Vai rolando aqui É... Então galera É o seguinte Morreu E aí eu fiquei Pra consertar o computador Foi no finalzinho do ano E eu tô pra consertar Tô pra consertar o computador E não consigo Cara Aí agora Mais ou menos Deu pra instalar alguns jogos Deu pra instalar E tal Devagarinho Tá voltando Então Esse é o motivo Que eu fiquei sem postar vídeo aí Por quase dois meses Mas não morri Tô aí Tô vivo Vivindo a sirva Tô firme e forte É... Vou voltar a gravar Quero agradecer muito A galera que tá no meu canal Já 360 Pelo menos Até hoje 367 pessoas estão aí E tá crescendo O pessoal tá... Tá ativo Tá conversando comigo ainda Nos comentários Pedindo É... Fico triste Não poder atender Alguns pedidos Porque Igual Já que queimou Eu não tenho mais os jogos Igual From Dust Que o Thiago tá pedindo Não consigo mais gravar Eu teria que procurar Onde que ele tá Eu perdi, né Os jogos E ele não era Meu jogo da Steam Ele é jogo de DVD Meu velho É... Então Deve demorar um pouquinho Pra eu Pra eu Reestabelecer E voltar É... Do jeito que era Mesmo O meu Meu PC Vamos lá Ah... Meio dia Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos ver se eu consigo Rapidinho Eu já vou ficar com fome daqui a pouco Vamos correr A noite A noite Eu vou ter que passar a noite Boiando no meio do mar Que é o único lugar Que não dá mob É um problemass Pra mim A noite Agora a gente tem que procurar Deixa eu ver se tem pá Tem pá Tem que procurar uma folha amarela Uma florzinha amarela Que ela é a única Que me indica Que tem argila Rolando aqui perto Aí Nós vamos subir aqui E nós vamos O que é isso aqui? Tá certo É... Nós vamos procurar uma folhinha Opa Ouro É... Não vou pegar não Tem ouro aqui Tem que marcar que tem ouro aqui Ah, tem como marcar Pera aí Tem como marcar Ouro, ouro, ouro Ó Ouro, 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 ouro Eu venho aqui Aperto J Venho aqui Escrevo assim De novo É... Ouro Aí eu vou botar amarelinho Só porque eu posso Salvar Muito bem Opa Sai fora Ouro Aí agora Me libera De eu pegar Ouro aqui Nem podia ter pego isso aqui Porque não tem baú Não vou ter como nem guardar isso aqui Mas já peguei Agora Agora já era Vambora Então, ouro Eu quero É... É... Argila Argila Preciso de argila Preciso de uma plantinha Amarela Vamos achar ela aqui Cadê? Ah, ela ali Lá, lá, lá Agora estou vendo argila Opa Cadê ela? Tá lá, ó Preciso passar pra cá Aqui Antes que escureça Muito bem Tem buracão aqui? Não Nossa senhora Nossa senhora Caiu, viu? A terra cai Aqui é cobre Aqui é cobre Importantíssimo cobre Importantíssimo cobre Mas vamos lá Preciso de argila Muito bem Isso Essa folha Essa flor É a que indica Que Nessa redondeza Que tem argila E eu vou precisar De muita argila Muito bem Acho que está bom Acho que está bom Vamos lá Bora, bora, bora Que eu vou ficar de noite E eu não vou ter feito nada Nossa, só isso Vai dar não Bora Isso, isso, isso Então esse Minecraft Que chama Terra Firma Craft Ele é muito difícil Em todos os sentidos Comida apodrece Você fica com sede Tem frio A planta Ela não nasce Se ela tiver certa temperatura É tudo complicado Muito complicado Tem que saber um pouco de De geologia das pedras aqui Que fazem parte do jogo Eu Esse mapa Não é à toa que eu estou aqui Tive que procurar Esse mapa Durante muito tempo Ó, caiu Bora, bora, bora Que está ficando tarde Aqui, ó Tem cobre, olha ali Tem cobre aqui Vai ser importante Eu voltar aqui depois Para buscar esse cobre Vambora, vambora, vambora Aqui Aqui Wilson, Wilson Vambora Está ficando muito tarde já Muito tarde Ah, e a noite Vai ficar escuro De uma forma Que não vai Nem dar para gravar Então eu vou ter que Cortar o vídeo E eu vou voltar Quando estiver amanhecendo Mas eu vou esperar No ITC Para vocês verem Opa, opa Por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui Ai, eu preciso de graveto, cara Nossa, eu preciso de graveto Eu preciso de graveto Eu preciso de muito graveto Vai, vai, vai Ai, ai Mais, 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 mais Ai, ai, ai Tá bom Cadê? Cinco Cinco já dá Ó, mais um aqui Pega Cinco já dá para fazer O que eu quero fazer Mais um aqui Mais um no caminho Bora, bora, bora Acelera Acelera Ayrton Nossa, tá ficando escuro Tá ficando escuro Mais um palitinho Nossa Bora, bora, bora Desce Vai Vai Vai, 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 vai Nossa, tá escuro demais Acho que não vai dar tempo Nem de acender a fogueira Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Nossa senhora Ó, o barulho do sapinho é bom Aqui, ó, fogueirinha Fogueirinha, bora Aqui Vou aproveitar que vai dar uma Vai dar uma clareada Ó Dois palitos Faz isso aqui Isso Isso Nossa senhora Escurecendo Aqui Vamos, vamos, vamos É Um Dois Três Vai, vai, vai Vai, foguinho Nossa Aí, aí Isso Isso, isso, isso Muito bem Muito bem Ótimo, ótimo Cadê? Não tem pá Não tem pá Não tem pá Cava com a mão Cava com a mão Problema que não vai pegar Cava com a mão Não vai me dar Aqui, aqui Ah, esqueleto tá vindo Não, não tá vindo Vamos, ó Vai, veio Vamos lá Cavou com a mão Tem que ficar quietinho aqui Não, quietinho não Quera aí, pera aí Aqui Isso Isso Põe no fogo Vai Queima o palito Isso Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um também Ótimo Isso Põe Por favor Isso Ali Isso Aqui Ali Pra cá Vamos ver se eu consigo Botar uma luzinha Uma luzinha ali Não Vai me matar Vai me matar Tem que ir embora Ah, vou ter que cortar o episódio Que dó Vou ter que cortar o episódio aqui Ele me viu Ele me viu Ele tá vindo E ele não vai vir na água Ele vai ficar quietinho ali Ah, pronto Que dó Ainda vai queimar minha madeira lá Que pena Oh, que pena Vou ter que ficar aqui agora Rezar pra nenhum zumbi me ver Ah lá Bosta Dois zumbis Oh Pronto 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 Então tá Agora galera É Eu vou ficar aqui Esperando Até amanhecer Essa Nossa Ainda tem o pior Se eles esconderam debaixo das árvores Não vai pegar fogo Ah, o zumbi tá vindo O zumbi tá vindo O zumbi tá vindo Isso Ai, ai Vamos esperar Na hora que amanhecer Eu volto com vocês Ah, e detalhe Não tem como beber água aqui não Porque essa água aqui É água salgada Eu teria que ir Em algum lugar que tem água doce Se eu não me engano Tem água doce ali Ali naquele cantinho Onde tem aqueles Rabo de gato ali Aí tem como beber água Então eu vou ficar aqui Boiando Até amanhecer Apertando espaço aqui Boiando Se eu não boiar Eu afundo E morro afogado Então Tem que ficar Boiando Ah, nem Que chatice Então tá galera Eu volto com vocês Então até daqui a pouco Beleza Agora vamos lá Já tá se pondo a lua Eu acho que tá quase Eu podia dar uma afastada Tô morrendo de fome já Eu podia dar uma afastada Pra ver se some um pouco Dos mobs Na hora que eu voltar Eles já Desespawnaram Aí ó Ó, ó, ó Clareou Clareou É agora hein Vamos lá Pior que eu tô vendo uma aranha ali Tô vendo um enderman ali Ah meu filho Vocês tem que sumir Vai meu filho Some Some daí Some daí Bora Vamos lá No quanto mob No quanto mob Pior que eles não vão me dar sossego Ah Vambora É isso aqui ó A lança na mão E vambora Nó Tô vendo um todo armado ali Olha Armado até os dentes E não vai queimar Outro ali não vai Creeper Tá todo lado Vambora Vamos na fé Na fé No máximo que pode acontecer É morrer Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Não Não olha não Bora Ah Já tá vindo um aqui Vem meu filho Vem Vem Você vai pegar fogo Isso Isso Tem um atrás de mim aqui Tem um atrás de mim Isso Morreu um Tem um pra lá também Não Beleza Beleza Vambora Bora Bora Vamos fazer o que tem que fazer Só não pode vir um Creeper aqui Bora 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 Então tá É assim ó Pega aqui Argila Aí vem ó Um no canto Um no canto Um no canto Um no canto Esse aqui De novo Agora é Duas aqui Um dois três Um dois três Asinha Essa asinha aqui E o biquinho da garrafa Pra beber água Mesma coisa de novo Três Três Aqui dentro E esse 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 Beleza É Nossa aranha Você vai assustar Sua tia Vamos lá Aí vem aqui Coloca Ali embaixo Uma Coloca a outra Coloca a outra Coloca a outra Coloca a outra Pega a palha Nossa aranha Para aí Palha Mais palha Ai Palha 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 Ok Agora madeira Ai aranha Que que é Vamos lá Ó Palha 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 Cobriu Cobriu de madeira Agora vem aqui Vai acende Aí Acendeu Beleza Agora que acendeu Eu posso fazer a mesma coisa de novo Peraí 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 Mesma coisa de novo Aqui Sai aranha Estou morrendo de fome Estou morrendo de fome Eu tenho que conseguir Vamos aqui Aqui Tira todos de dentro Tá 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 Dá esse pote aqui Que eu vou precisar Não Aí Mesma coisa A fome está demais Palha 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 Muito bem Madeira Oito madeiras Vamos ver se vai acender de primeira Não Última chance Aí foi Beleza Beleza Guarda palha Guarda madeira Guarda isso aqui tudo Na verdade Eu preciso fazer Machado Só tem mais um machado Então posso fazer mais um machado Ok Mais um machado Na mão Então o machado está aqui Para substituir esse A faca vai quebrar A faca vai quebrar No próximo Pancada que eu der Que é essa aqui Quebrou Não Quebrou Não Aí quebrou Pronto Quebrou a faca Esse machado também está com um cara Que vai quebrar De primeira Vamos ver Vamos ver se ele quebra aqui Opa Opa Flecha E Flecha e osso E o som Muito bem E Ótimo Não quebrou Que coisa Não quebrou mesmo Vamos ver se vai quebrar agora Tem que beber água e comer Ah já sei Vou comer Vou beber água e comer agora Quer ver Tem uma comida meio mais ou menos Mas dá para comer Vamos aqui Aham Isto Muito bem Não Não coisou Vamos lá Ó Nossa senhora Aqui ó Aqui bebe água Perto desse Rabo de gato Aqui bebe Já melhorou Minha visão Minha visão já voltou Normal Porque eu Bebi água Isso Mais um pouquinho só Ok Acabou Agora eu vou pegar Essas Alguinhas Aqui ó Quer ver Aí ó Ó Ó Aí Ó foi duas Foi também Ok Muito bem Cadê vocês Aí Aí Essas algas Eu vou juntar Todas ali Opa Não junta Aí Juntou tudo Que agora eu posso comer Ela ó Quer ver Muito bem Ok Alga Igual Igual aquela Que envolve O sushi Vamos catar Mais algumas Ok Só que eu posso Aham Aqui Esse com esse aqui 37 ounces Tá ótimo Muito bem Ai meu Deus Não tô enxergando nada Isso Isso Wilson 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 Pega essa pedra Corta aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega esse toquinho Pega essa pedra Pega esse toquinho Vamos voltar lá Pra nossa Queimação Já deve ter Quase prontinha Quase prontinha A nossa Queimação Ok 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 Corta aqui Corta aqui Junta essas algas Aqui Eu posso pegar isso aqui Transformar Em bloco De feno Ok Guarda isso aqui Que não me interessa Agora Madeira Madeira É ali Então vou botar Um pouquinho de madeira Aqui Põe assim Pronto Vem aqui Joga lá dentro Um tanto Vem aqui Joga lá dentro Um tanto O máximo é 16 toras Por bloco 16 toras De madeira Não tem como botar madeira Olha o que que eu vi aqui Olha o que que eu vi aqui Hoje tem Oba Oba O problema é que isso aqui Tem espinho Tem espinho Não pode encostar não Muito bem Então agora tem uma fruta Na minha mão Meu amigo Fruta Fruit Está vendo Que na verdade Se eu apertar aqui Está dizendo o seguinte De fruta estou bem Vegetal estou bem Grão Proteína E laticínios Só que eu não vou ter como comer Nada de laticínios Então isso aqui vai cair Minha proteína Eu não vou ter como matar Nenhum bicho por enquanto Então vai cair Grão Vai ser dificílimo Vai cair Vegetal E fruta Está mais tranquilo Porque eu tenho os dois Do lado de casa Estamos no começo do verão É sexta-feira 2 de junho 15 horas Eu sou péssimo em Fazer Ferramenta Péssimo em Fazer Armadura Armadura Está aqui Péssimo em Agricultura Vou começar a melhorar Se eu começar a plantar Cozinhar Ainda não sei cozinhar nada Não fiz nada Nem matar bicho Não sei nada de nada E muito bem Estamos aqui Vamos juntar Este Com este Para fazer Ilson Então eu já posso comer Vou comer Vou comer Só porque eu posso Aqui Fruta Comer mais Muito bem Comer fruta Já acabou aqui Já acabou aqui Isso é bom 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 Então vamos tentar entender Aqui Com este vaso de cerâmica Eu vou nele Aperto Ele abre 4 Eu ponho coisas que apodrecem Tipo isso Isso aqui apodrece Então eu quero que guarde No meu vaso de cerâmica Que ele vai apodrecer menos Com este aqui É o vaso de água Só que não pega qualquer água Só pega água Boa Então é aqui Pegou Pegou Aí Nu De uma vez só Agora estou bem de água Então agora Eu estou bem de água E teoricamente Eu estou bem de comida Vamos andar Ficou pronto o outro E este aqui Vai ser o meu baúzinho Por enquanto Só porque eu posso Vai ser o meu baúzinho Que eu posso guardar Alguma outra coisa Quer ver? Eu posso guardar Este cobre Eu posso guardar Esta argila Que para mim é importante O feno é importante Né? Muito bem Isto aqui eu acho que Não guarda lá Tem quase Olha a guarda Olha Então eu consigo botar Olha Interessante Interessante A madeira não guarda Isso eu tenho certeza Que não guarda Então Deixa eu botar ali Ih já está ficando a noite Meu Deus do céu Galera Seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Eu vou construir uma casa Cortar muita árvore Preparar tudo aqui Rodar o mapa todo Capturar mais comida Capturar mais É Semente Outras árvores Outras É Né? Eu tenho que capturar ainda Ferro para poder Fazer Tenho que fazer barril Para capturar chuva Eu tenho que conseguir encontrar Nossa Eu tenho que fazer coisa demais Ainda Não Mas tem que fazer coisa demais Olha lá Está ficando a noite Já vou ter que sair Para boiar Já vou ter que ir boiar Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Ó Pega aqui Pega aqui Tinha um trem Tinha um trem aqui Já peguei Ó Já está de noite Já vai aparecer Bicho para todo lado Aqui agora Wilson 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 Aí Pronto Galera Então tá Fica assim E eu volto com mais um episódio De Terra Firma Craft Com Camus Bruce Falou galera Até mais Bye bye See you later E Tchau Oi 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 Aqui é o Camus Bruce E nós vamos voltar a jogar Terra Firma Craft Eu fiz um outro save Igualzinho Daquele que eu fiz O primeiro episódio E esse eu já estou mais avançado Vamos lá Esse eu estou muito mais avançado Na verdade eu estou super avançado E agora travou E eu não consigo mais avançar É o seguinte Já consegui Muito cobre Na hora que amanhecer Que eu acho que já está quase amanhecendo Nós vamos lá catar cobre E aí eu fiz Serrote Que eu vou mostrar a vocês aqui Serrote Eu posso pegar Deixa eu ver aqui fora Eu posso pegar Madeira Vou pegar aqui Deixa eu ver se tem alguma Acho que é essa aqui Deixa eu pegar aqui Não Não Essa aqui Essa aqui mesmo Pode ser essa aqui tudo Essa aqui É a madeira Que eu vou Serrar a madeira Aqui Serrote E madeira Se eu colocar a madeira Do lado aqui Ela faz tábua Mas se eu botar a madeira Em dois pedaços Ela faz suporte O suporte Deixa eu guardar isso aqui Tábua Põe a tábua aqui Guarda aqui A tábua serve Ou pra eu botar uma tábua aqui no chão Em qualquer lugar Ou pra fazer É Vamos ver aqui Ó Barril Baú Quer ver Eu acho que eu vi uma Deixa eu ver se eu consigo Aqui ó Aqui Vamos ver se eu vou conseguir Acho que é assim ó Aqui Põe uma dessa aqui no meio É isso mesmo ó Loom Eu nem sei o que que é isso Mas vamos pegar um loom Eu acho que é pra eu fazer tear Vamos botar um loom aqui Pode ser aqui ó Aí tem que pegar Eu não vou saber fazer tear agora Mas aí Eu acho que eu preciso pegar Linha Tem que pegar linha Isso aqui é pra fazer tear E fazer tecido Se eu não me engano É O barril aqui Tudo isso aqui já tá virando Deixa eu ver Sidra Deixa eu só confirmar Sidra Então tá Isso aqui tudo é álcool Do lado de cá é álcool E do lado de cá É água É água Tudo aqui é água Só apenas água Do lado de lá é sidra E aqui É É água Que já tá virando Whisky Que vai virar mais É Mais álcool Então do lado de cá é álcool E aqui é água E aqui já virou vinagre Então se aqui já virou vinagre Olha lá Vinegar Se já virou vinagre Eu já tenho alguma coisa Sendo É Virou picles aqui ó Picles de carne E picles de feijão Para não perder a comida O resto da comida Tá aqui nesses potes Quer ver Olha lá Tem uns sanduíches Tem algumas coisinhas aqui também Para não perder Para não apadrecer Deixa eu ver aqui Pão Bastante pão Esse pão tá sendo legal Aqui água 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 Fiz um monte de ferramenta Ah eu falei que eu vou lá buscar Vou lá buscar cobre né Que eu falei Então eu tenho que pegar minha picareta É Vamos levar Vamos levar a espada Só porque eu posso Vamos levar a espada Vamos guardar essa madeira aqui É É o suporte Vamos falar do suporte O suporte é o seguinte Como vocês viram no primeiro episódio Deixa eu ver aqui Aqui tá cheio de sanduíche Aqui tem água Isso aqui pra fazer fogo Sugarcane E já tá perdendo sugarcane Pera aí Pera aí Pera aí Guarda aqui Sugarcane Que eu acho Deixa eu só confirmar aqui Eu não consigo falar com vocês E ao mesmo tempo Deixa eu só confirmar aqui Sugarcane Quanto que tá aqui? 96% Tá crescendo E aqui tá 61% Aqui já tá Tudo bem Aí é o seguinte O suporte é o seguinte Como vocês viram A terra cai Mas se você põe esse suporte aqui Ela fica Três blocos ela fica Então eu consigo botar Mais um Dois Três O quarto vai cair O quarto vai cair Então eu consigo Com isso aqui Fazer um telhado Foi assim que eu fiz essa casa Botando o suporte lá dentro E fazendo essa casa aqui Toda abóbora que eu acho Eu tô botando a tocha Porque se eu colocar uma tocha aqui Essa tocha Ela lá 47 horas Tá vendo ali? Ela vai apagar A 97% E já tá gastando a tocha E ela vai apagar E teoricamente Eu tenho que vir aqui Apagar a tocha Depois eu vim aqui E acender E ela volta 48 horas E eu tenho que fazer isso Sem parar E dar um trabalho violento Tudo quanto é Fruta Eu capturei as frutas E trouxe E plantei Então temos Fruteira Ali Aqui 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui é banana Essa aqui dá pra ver Que é folha de bananeira A banana é a única Que tem tronco diferente Essa aqui é a velha Conhecida Que vocês viram Que tava cheia de flor No outro episódio Essa aqui Cortei todas as árvores Aqui em volta Tudo que eu achei De berry Que é as cerejas Eu já trouxe E plantei aqui Deixa eu ver se tem berry Nessa aqui Vamos ver Não, não tem Vai ser Deixa eu ver Quando que é aqui Early autumn No início do outono Esse é só no início do outono Esse aqui no início do verão Então se esse aqui é no início do verão É igual essa aqui Que foi o que eu tava comendo Que foi o Quer ver? É Início Ah não, início do outono Não, não, não Desculpe Início do verão E início do outono Ela vai dar fruto duas vezes Aí banana aqui também Então toda Todo berry Toda cereja Eu peguei Já plantei aqui perto Aqui tem mais um monte de É De barril Que eu tô tentando ver Se eu consigo pegar mais água ainda Ainda não consegui Aqui é aquele lugar Que eu fico Ó, tem trinho aqui O que que é isso aqui? Ah, de água De água Ah, pode ser Eu vou levar Eu vou levar Deixa eu pegar aqui Pega Pega Vamos lá encher d'água Enquanto isso Até bom que a música parou Porque pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ninguém merece essas músicas Fica repetindo É Enche de água aqui Enche de água aqui Ó, um negócio legal Ó, a tocha Ela é Ó Ela é Dinâmica, né Minecraft Que você põe a tocha na mão Ela não acende assim não Então olha só É Deixa eu mostrar também Que no mapa Ah, tem mais Tem mais fruteira aqui, ó Plantei ali, ali, ali Ué, essa aqui tá morrendo Ah não, tá dando fruto lá em cima Tá dando flor lá em cima É Aí eu fiz uma plantação Tudo que eu já encontrei no mapa Eu trouxe É pouquíssima coisa Que é isso aqui Que vocês estão vendo na frente E de tudo que eu encontrei Que tá aqui na frente O que eu já colhi Eu consegui transplantar pra cá E aí eu tô conseguindo Aumentar Deixa eu comer Esse daqui Bota mais esse aqui Tira essa água pra lá Isso A luz tá se pondo E nós vamos É Pra lá Pegar mais cobre Eu preciso de mais cobre Aí tá se pondo Vambora, vambora, vambora Já dá pra andar Dá pra andar Vem cá zumbi É eu aqui, ó Vem, 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 vem Vem rápido Vem rápido Isso Falando nisso Deixa eu pegar mais água aqui Já que eu posso Aí Cadê o zumbi? O zumbi aqui, ó Eu aqui, ó Aqui, ó Eu aqui, ó Dois Dois hits Acabou Muito bem É Ok Deixa Deixa amanhecer Direito Não preciso desse lixo Posso até cortar uma madeirinha ali no caminho Muito bem Muito bem Muito bem Não preciso de... Vambora, 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 vambora Plantei mais uma aqui Pô, tem um zumbi Tem um creeper Ah, nem Vamos fazer de lado Vamos de lado A gente passa perto deles ali Não há tanto de Creeper, zumbi e tudo mais Que tá ali Muito bem Muito bem Ó, morreu aqui, ó Wilson Ali, passei deles Isso é bom Ó, tô entre os... Tô entre os margitinhos Tô indo em direção a um creeper, hein Eu tô vendo no mapa que eu tô indo em direção a um creeper Eu não sei onde que ele... Nossa, achei que tinha caído Nossa, eu vi o buraco passando perto do meu pé Não assustei agora Mas vambora, vambora Vamos lá Foi aqui que eu capturei Argila E foi aqui que a gente vai capturar É... Mais cobre Vamos lá Cobre tá lá, ó Isso Desce aqui Opa, cuidado, cuidado Tudo escuro Porque tudo apagou A gente vem acendendo Essa galerinha aqui Encontrando onde que é que tá E acendendo todo mundo Quer ver? Ó, já achei mais uma aqui Achei mais uma ali Também tá muito perto essas duas Achei mais uma aqui Achei de cobra ali Achei mais uma aqui, ó Tem cobra ali também Tem cobra aqui Tem cobra ali Vambora, hein Pior que aqui tá caindo Poxa, é essa de cair telhado Mas vamos, vamos, vamos Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar um cobre aqui, ó Ó, isto Eu vou fazer o processo todo do cobre? Não, não Isso não Isto Ah, vou ensinar também como é que faz Pra pegar pedra Pedra Sem ser essa que eu acabei de pegar A pedra mesmo Que... Que é a parte que tá me atazanando a cabeça Porque é o seguinte Essa terra firma craft Tem uma parte de ferreiro Que é muito complicada Nossa, aqui vai cair Se eu não tiver suporte Eu não trouxe suporte Eu sou um imbecil De ter vindo pra cá sem suporte Deixa eu quebrar aqui Quer ver? Olha só Tá vendo essa pedra? Essa pedra tá colada nessa Tá colada nessa E tá colada lá atrás Se eu tirar Essa de cima Só pra você entender Essa daqui, ó Ela vai pular, viu? Viu que pulou? Porque não tinha uma atrás Aí Agora eu tenho essa aqui, ó Que quebrou Porque não tinha nenhuma pra segurar E é assim que pega a pedra É... Pra fazer ferreiro Então essa aqui mesmo Eu tenho que pegar a de trás Se eu quebrar a de trás Que é aquela ali, ó Nossa senhora Nossa senhora Que susto Que susto Que susto Que susto Pera aí Isso Isso aqui é pedra Isso aqui é pedra Tem que quebrar com picareta Isso, isso Não, não, não Faz isso não Faz isso não Eu tô vendo um cobrezinho aqui Aí, peguei Ok, 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 ok Vamos tentar entender aqui Essa pedra aqui Eu tenho que quebrar de trás, ó Não, é de trás Aí essa aqui vai sair, ó Aí, viu? Peguei essa aqui A mesma coisa vai ser essa da frente, ó Vou quebrar essa aqui E vou quebrar de trás Essa da frente vai pular aqui, ó Pronto Tá vendo? Três Três pedras que eu já tenho Que eu tô quebrando em volta Tem que quebrar em volta Então deixa eu só ver aqui Quanto que eu tenho Eu tenho doze Doze Pequenas aqui Já dá pra fazer uma ferramenta Eu preciso de dez Pra fazer uma ferramenta Se for dessa aqui Que eu tô pegando Tem que ser dessa Se for uma maior Pode ser menos Deixa eu pegar aqui Treze Ok Mais uma ali Será que eu consigo pegar mais uma? Aqui, peguei Mais uma aqui Nossa Mais uma ali Um perigo de desmoronar Tô morrendo de medo aqui embaixo Ali Ali Ai, ai, ai Pega e volta Deixa eu ver onde que eu tô aqui Nossa, eu tô debaixo do negócio Não, sai fora Deixa eu ficar Deixa eu ficar onde eu tenho certeza Que não vai me machucar Aqui Vamos aqui, ó Quebra aquela Isso Quebra essa Vai cair Mas tá na cara que vai cair agora, ó Não, não caiu Deixa ela pegar enquanto não caiu Deixa eu tirar isso aqui Que tá me incomodando Aí Meu caminho Wilson Peguei todo mundo Podia Podia pegar essa aqui, hein E mais aquela ali E mais aquela ali Isso E mais aquela ali Ah, vai cair os trem ali Ai, que medo Beleza Peguei tudo Como é que nós estamos aqui? Dezesseis Com nove Já dá duas ferramentas Não, tá legal Eu acho que já tá o suficiente Duas ferramentas Ou então Mais Copper ingot Que eu vou mostrar O que que eu faço com isso aqui Na verdade Vou mostrar Eu não sei o que que eu faço Com aquilo ali Eu tenho que descobrir O que que eu faço Com o copper ingot Mas isso é o Eu tenho que aprender mesmo Isso aí não vai ter jeito Quer dizer Eu acho que eu sei O que eu tenho que fazer Mas deixa eu Nove Dezesseis Deixa eu só entender Dez Só mais quatro Só mais quatro Duas Três Ah, não Sério Ah, peguei Peguei Mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Aqui, ó Essa aqui Que aí já quebra tudo Me arrebenta Não, não quebrou nada Peguei Bora, 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 bora Um tanto de cobre aqui também Aqui também tem cobre Aqui também tem cobre Bora, bora Vamos sair aqui Vamos sair aqui da mina Vamos abandonar a mina Sobe Wilson Wilson Não, não Pra cá Isso Sobe aqui Tá bonito o dia Não Vambora É Isso 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 Aí Na verdade Pra eu conseguir Quer ver Aqui Aqui, ó Pra eu conseguir pedra Foi aqui, ó Deixa eu só confirmar É aqui mesmo Opa O que que é isso aqui? Ah, mais cobre aqui, ó Assim que você vê que tem cobre embaixo Você olha o cobre em cima Aí você fala assim Tem cobre lá embaixo da terra Foi aqui que eu consegui pedra, ó Tipo assim Eu quero Eu quero pegar essa daqui de cima Eu tenho que quebrar essa E aquela ali de trás, ó Aí essa aqui vai cair, ó Ó, viu? Pulando É isso aí Essa que é o processo que tem que fazer pra pegar Ah, ela aqui, ó Ó Ó, ela aqui Peguei ela Esse é o processo que você tem que fazer pra pegar Pedra no jogo Mas Calma Pra que que precisa de pedra? Pra que que eu vou precisar disso? Vou te falar Vou te falar agora Pra que que você precisa disso Ih, vai precisar muito Vambora Vamos saindo Vamos voltar pra casa Vamos voltar Ah, não E peraí Detalhe, detalhe, detalhe Não é qualquer pedra Eu estou nesse mapa E eu gravei no primeiro episódio O seed Pra vocês poderem Caso você queira Eu marquei Pra você poder É Jogar nesse mapa Não é à toa Eu fiquei uns dois dias Começava o jogo Saia do jogo Começava o jogo Saia do jogo Por quê? Porque tem que ser basalto Ou Ai É Dolomita Dolomite Então é Dolomita Basalto Ai Esqueci os outros dois São só quatro tipos Dos Vinte tipos de pedra Só quatro que fazem O que eu vou fazer agora Pra vocês verem Como é que é É Deixa eu só juntar Essa comida Muito bem Esconde isso aqui Come o sanduba Muito bem É Bebe uma aguinha Perfeitamente Sopra O A garrafa Sobra de novo É Então tá O que eu vou fazer com essa pedra Muito importante Muito importante Vamos lá ver o que nós vamos fazer com essa pedra Essa pedra Se eu pegar E fizer Vamos aqui Eu preciso de Eu vou precisar de Não cortei árvore Não cortei árvore Mas eu vou pegar ali fora Eu preciso de palha Ah já tem palha ali Eu preciso disso aqui Muito bem Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Então tá Primeiramente É Eu preciso De pegar O Tisel Que eu vou ter que fazer Vou fazer aqui Pra vocês verem Então eu preciso do tisel Uh Pertei errado Mas vou ter que usar agora E eu preciso de um martelo 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 Tantã Tantã Com o martelo Aí eu vou pegar um outro martelo Aqui ó Aqui pronto Peguei dois Vou ter dois martelos agora Deixa eu fazer O outro martelinho Aqui ó Muito bem Martelinho na mão Eu vou pegar Tem quatro Perfeito 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 Eu vou pegar Este Bloco de basalto Que eu tirei ali Mas já tá escurecendo Tá brincando né Vou ter que cortar o episódio Vocês vão ter que fazer tudo A gente faz no escuro Vamos lá Eu vou pegar esse bloco Vou colocar ele aqui Teoricamente Se eu quebrar ele agora Ele vai virar caco Não pode Então o que eu tenho que fazer Olha lá Olha lá Quer ver Tira essa espada da mão Não a espada não pode sair da mão não Pega tisel Pega a marreta Eu tenho que ter a marreta e o tisel na mão Quando eu pego a marreta e o tisel Olha no cantinho Perto dos 58 58 58 argilas ali Eu venho aqui E Bato O botão direito Olha como ele ficou diferente Olha que gracinha Muito bem Vamos fazer de novo Quando mudar a luz do dia Aqui Quer ver Vamos fazer de novo aqui Vou botar aqui Tá vendo a carinha dele Pega tisel Tem que ter martelo na mão Eu vou bater o botão direito Tchum Ó Perfeitamente E eu vou fazer a terceira vez isso Bate aqui Tchum Beleza Agora eu posso quebrar Aqui vai vir esse bloco novo Que eu acabei de fazer Olha lá Ele ali Isso Muito bem Um Dois Um Dois Um Dois Três Muito bem Três blocos Smooth Olha lá Liso Deixa o caminhão passar Ui caminhão Três blocos lisos Olha o que vai acontecer Base do quern Muito bem Base do quern Importante Por que? Com o quern Eu consigo Pegar A minha produção Aqui ó Não Ainda vou ter que fazer Handstone Eu ainda vou ter que fazer Handstone Eu já nem lembro Como é que faz Handstone Que aí eu vim E bato o dedo aqui ó Para moer E fazer farinha Dos meus trigos Ou farinha de arroz Farinha do que for Então vamos lá Continuando Então já sabe fazer quern Já sabe fazer a base do quern A base do quern Agora eu vou pegar A minha argila E vou fazer Uma ferramenta Que faça sentido Para mim Então essa aqui Você pode ver Que o fato de eu estar Pegando cobre Já está quebrando Então tem que fazer Mais uma É assim ó Pan 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 E uma aqui embaixo Ah Muito bem Acertei Tudo na cagada Não estou olhando Em papel nenhum Estou tentando lembrar O que mais que eu preciso? É Marreta Martelo Ah Não sei O que mais que eu preciso Cara O que mais que eu preciso? Ah Eu vou fazer Eu vou fazer uma pá Vou fazer uma pá Acho que é toda aqui do meio E Mais uma pá Tá bom Tá joia Podia fazer mais uma Vamos fazer Ah não Eu já sei Já sei ó Fazer um vessel Ó lá Mais um desse aqui ó Mas ele ainda sem coisar E vou O carrinho Por favor E vou fazer mais um vessel Só porque eu posso Fazer mais um vessel Aí agora eu venho aqui Tiro esse stem da mão Que eu não preciso Olha lá Um Dois Três Quatro Venho aqui Ponho Um Dois Três Quatro De qualquer jeito Venho aqui Pego a palha Até onde vai Largo aqui Vem cá Captura Captura uma madeirinha Do que for Não interessa qual Ó Deu fruta ali ó Deu fruta ali Eu acho que é pêssego Então todos meus pêssegueiros Vão começar a dar fruta agora Isso é bom Pega aqui oito Pega o acendedor Esse aqui é o único fogo Que não apaga com Chuva Aqui Apaga com chuva Minha fogueira apaga com chuva Mas esse aqui não apaga com chuva Vão lá ó Uh Não foi Mais uma chance hein Uh Beleza E aí quebrou o negocinho Tá bom Tá bom Tá bom É Tá lá Já tá lá esquentando Por enquanto eu estou fazendo molde Se vocês Perceberam lá Eu não tô Derretendo cobre ainda Eu estou fazendo molde Vamos para a segunda parte dessa história toda Pra que que eu fiz o outro martelo Eu fiz o outro martelo Porque se você quiser fazer a bigorna Que é o anvil Bigorna Anvil Vamos comer Só porque eu posso É laranja É laranja Que delícia Que delícia Aqui ó Uma laranjinha Deixa eu ficar de costas pro fogo Não Deixa eu ficar assim ó Assim Ho 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 Não Não consigo comer mais Tá bom Não Volta aqui Pra que que eu peguei esse martelo Esse martelo Tem a ver com esta pedra aqui Esta pedra na minha mão Eu vou colocar ela aqui Pra vocês verem E aí você pega o martelo Tem que ser o martelo E clica aqui em cima Ele vai comer um pedaço da pedra Ho ho Tá vendo que diminuiu ali um pouquinho Isso Se eu bater de novo Vai abrir Tcharam Essa loucura Aqui Essa loucura Eu pego o meu martelo E ponho aqui E eu tenho que conseguir uma pedra Aí agora é o meu problema Por que que o jogo travou pra mim Depois de alguns dias jogando Eu preciso de encontrar um território Que tenha um tipo de pedra Que na verdade Quatro tipos de pedra Mármore Calcário Dolomita Ah Dolomita É Mármore, calcário Dolomita Ou mais uma que eu esqueci Acho que é limestone Se eu encontrar esse tipo de território Eu vou conseguir uma pedra Que eu pego Essa pedra Aqui fora Quebro Passo o martelo nela Bato o martelo Ela vira um pó Não Não, mentira Mentira Martelo Eu não tenho certeza Acho que eu tenho que botar a pedra aqui Fazer isso aqui Aí vai sair um pó da pedra Aí esse pó de pedra Cadê? Fecha aqui Fecha aí Esse pó de pedra Eu tenho que botar Aqui O pó de pedra E aí Esse Minecraft É difícil demais Mas vamos lá Vamos continuar explicando Eu acho que eu sei Nunca fiz Estou falando uma coisa que eu acho Aí eu tenho que É... Não Não é esquentar com fogo Não é esquentar com fogo Não é esquentar aqui Ah não Mesmo assim Para esquentar aqui Eu tenho que pegar ali Aí eu tenho que Ter mais oito aqui Eu tenho que Esperar essa Esse trem Falta ainda quatro horas Espera Uh... Pottery 50% Já foi a metade do processo Agora eu tenho que pegar É... O negócio está ali? Ah, está ali Está ali Está aqui Aqui Está aqui Vamos lá Quanto que falta do processo? Ah, mais quatro horas Vou ter que esperar Esse trem Processar Deixa processar ali Enquanto eu olho Onde que eu tenho mais laranjas, hein? Eu tenho mais laranja aqui Opa Laranja Deixa eu ver Não é Não é, não é, não é Não é Nossa Eu só tenho um pé de laranja Não é possível Isso aqui não é laranja Ali Não sei se é laranja Aqui não é O que é isso aqui? Pêssego Isso aqui Plum Plum Ameixa Ameixa Banana Muito bem Banana Esse aqui você pensa, né? Peach Ah, não Plum É Ameixa também Esse aqui o quê? Uh Olive Azeitona Ah, eu consegui azeitona, rapaz Então, tá Deixa eu mostrar Enquanto o trem queima ali Olha Quanto Que esse camarada Que está Falando com você Andou Quer ver? E olha Quanto que ele Nadou Nadar É o mais tranquilo, né? Porque nadar Não tem problema Nadei assim Nadei 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 Demorou demais Nadando Aí eu falei Ah, não tem nada Não tem nada Não vai ter terra Aí eu falei Vou subir e depois eu volto Quando eu fui subindo Apareceu essa terra aqui Aí eu vim 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 Como é que eu cheguei aqui? Ah, não marcou o mapa, hein? Não marcou o mapa Ou esqueceu de marcar aqui, ó Como é que eu fiz pra chegar ali? Não sei Mas aqui eu marquei alguma coisa Andei aqui Depois desci Aí eu vim voltando Foi isso aqui, ó Aí eu subi Dei uma volta aqui em cima Olha o tanto que eu andei E nada Isso aqui tudo Não tem a tal Da pedra que eu preciso A maçã verde A maçã verde ali Eu tô aqui, ó Com esses camaradas Ao meu redor Caceterita Caceterita é o seguinte Aqui eu consigo pegar Bismutine É um Aqui também tem caceterita Aqui tem alguma coisa Que eu tenho que ir lá pegar Alguma Alguma coisa de comer Que eu não peguei Ah, depois eu vim pra cá Aqui foi um problema Aqui o jogo deu um Pau violento Na hora que eu cheguei aqui Eu sei o que eu lembro Eu cheguei aqui Cheguei aqui Na hora que eu encontrei Essa floresta É uma floresta densa Dá pra ver que É uma floresta super densa Deu um pau no jogo aqui Aí eu consegui Vim pra cá Dei uma rodada Desci aqui E depois vim subir Na hora que eu vim subir Pra ir embora Mas esse jogo Deu um crash Destruiu meu jogo Ele Eu devo ter demorado Pra voltar pra casa Vim Aí subi Vim pra cá Passei aqui Passei aqui Pra eu voltar pra casa Foi tão complicado Não é tão complicado Foi brinquedo não Tive que desligar o jogo Várias vezes Desligar o computador Vamos lá Zero horas remaining 100% Ele vai apagar agora E eu vou fazer o processo De novo Vamos Vamos Rápido Tá bom Ok Apagou Vamos Podia chover Pra encher Pra encher Pra encher esses baldes Meus Vamos Deixa eu só ver Como é que tá Minha comida aqui Tá vendo Laticínios Eu não tenho nenhum Laticínio Proteína ainda consegui Porque eu matei Os servos Andando Servos 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 Early winter Começo do inverno Puxa vida Vai morrer minhas árvores Todas Ó De agriculture De plantio Apagou ali Eu tô bem Cozinhar Tô bem Não consigo Prospecting Ah Prospecting Nossa Ainda bem Que Peraí Prospecting Já fiz Cadê 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 Não fiz Peraí Não Não Esse aqui Prospecting Vai Do lado de lá Do lado de lá Já fiz Já fiz Foi a última que eu fiz Aqui ó Ó Ó Ó Ó Peguei 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 Eu fiz e não usei Deixa eu só ver Porque na verdade Eu nunca vi Deixa eu ver Se eu realmente Falo alguma coisa Pum Found Found Nothing Interesting Tá vendo ali no canto Não encontrou nada interessante E aqui Pum Não encontrou nada interessante Quer dizer Não tem nada aqui embaixo No subsolo Nada no subsolo Sério Sério Pum Nada interessante Ah Sério Peraí Pum Nada interessante Nada interessante Nada interessante Sério Vou ter que ir lá no cobre Pra ele falar assim Encantei cobre Nada 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 Ah não Sério Sério Vamos fazer o seguinte Nada interessante Nada interessante Nada interessante Nada interessante Tô gastando Tô gastando hein Nada interessante Olha Tô gastando Nada Encontrou Very large sample Bismutine Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Não é interessante Very large Aqui Ó Encontrou Bismutine Aqui embaixo Quer dizer Que se eu for No subsolo Aqui no subsolo Ui Nossa Achei que ia cair Achei Achei que ia cair Se eu cavar e fizer uma Uma caverna Aqui ó Se eu começar a cavar Eu vou encontrar Bismutine Ô música Você tá brincando comigo né Não é possível Música Música Tá cá embaixo Se eu descer a caverna Se eu fizer uma caverna ali Eu vou encontrar Bismutine É fato A minha A minha picareta Do prospector Tá vendo que é uma picareta diferente Ela me falou isso Ali tem Bismutine Vamos continuar O processo Esquece desse Bismutine Guarda o Bismutine Na verdade é um trem complicado Esse tal do Bismutine Que eu tenho que misturar Onde é que é aqui? É isso Eu tenho que misturar Ah tem que fazer uma conta lá Quanto que é De que eu tenho que misturar De Bismutine É Dez Bismutine Doze Bismutine Pra cada quatro Cobre Aí vira 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 uma outra coisa Eu não sei o que que vira Mas vira uma outra coisa Vira Breast Que é Poxa Não sei o que que é Breast Não lembro o que que é Breast Vou ter que pesquisar Então aqui 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 Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Opa Não Tira aqui Então tá Eu tenho o molde Da picareta E eu tenho o molde Da pá Aí eu venho Num vaso de cerâmica Aperto ele Encho ele de Cobre Pior que Dezesseis com Tinha que ser só quatro aqui Um, dois, seis, quatro Porque senão vai dar muito cobre ali Eu não vou conseguir usar todo Então este vaso Tem duzentas unidades de cobre Porque cada unidade dessa Vamos olhar Ah, é quinze? Não, então Então tá tudo errado Então volta aqui Se é quinze Eu tenho que fazer outra conta aqui Não Você vai poder parar Poder parar tudo Quinze Então vamos fazer uma outra conta aqui Se é quinze Se é quinze Então aqui tem cento e cinquenta Cento e cinquenta Cento e sessenta e cinco Não é isso? Cento e sessenta e Cento e cinquenta Cento e sessenta e cinco Com mais Cento e oitenta Ah, vai passar Não tem jeito Com mais quinze Cento e noventa e cinco É, vai ter que Não tem jeito É, vai ter que ser isso mesmo Então sabe de uma coisa? Derrete o trem todo Não tem problema Não vai Não tem problema nenhum Derrete o trem todo Vamos lá, hein? Aí, ó Lalalalalalalala Muito bem Eu consegui Não, não tá ótimo É isso mesmo Vem aqui Opa, tava na mão Não sei por que eu tirei dali Muito bem Pega dois palitinhos Põe ali Vem aqui Dá um passo pra trás E Isto Tá lá Já tá pegando fogo No meu No meu cobre Muito bem Muito bem Cobre pegando fogo Eu vou levar Esse molde de cerâmica Porque vai sobrar Cobre ali Eu faço o resto ali Uma boa Eu vou comer Essa laranja Que eu tô vendo Que já passou da hora De eu ter comido ela Ela não vai encher Minha fome toda Eu vou pegar Um sanduíche Que é muito mais gostoso Do que alga véia Não Guarda isso aqui Ok Vou dar um Uma bitoquinha Na água Ok O resto Teoricamente Eu já posso guardar Porque nada disso Eu preciso Vamos guardar aqui O que eu consegui Se eu não me engano Nada Se eu não me engano Nada Wilson Aqui são os blocos Guarda os blocos Aqui tem argila Guarda argila Um desses aqui Ixi Tinha cobre aqui Cobre solidificado Quer dizer Já esfriou Eu podia ter botado Isso aqui lá dentro Que bobeira minha Agora já acende Lá não tem problema não Quern base É aqui Quern Como é que Peraí 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 Send Basalto 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 Deixa eu só ver Se é isso mesmo Três E um palitinho Ah isso mesmo Olha lá Na hora que aquele Quern Três basaltos E um palitinho Faz a A parte de cima Então essa aqui É a parte de baixo E essa é a parte de cima Que você põe dentro Você vem aqui Clica um pouco mais pra cá E você põe ela lá dentro Ela acaba Ela gasta Não é que essa gastar Eu já tenho outra pra botar aqui A base vai ficar A base não gasta Mas a parte de cima Essa aqui roda Quer ver Eu botei ela aqui Essa parte gasta Outra coisa Se você fizer essa madeira Vamos fazer ela pra você ver aqui Você pega quatro aqui Três, duas, não vai Quatro aqui Um, dois, três, quatro Se você tiver quatro madeiras E uma faquinha na mão Deixa eu ver se eu tenho Tem uma faquinha na mão Vamos fazer ela aqui fora Também Aqui, ó Quatro Eu faço assim, ó Quatro Vai dar uma tábua Daquela Do Minecraft normal, né Só que de Cicamore Só porque Tá aqui Se você puser uma tábua no chão E pegar uma faca E der uma facadinha em cima É a mesma coisa que aconteceu Com o martelo aqui, ó Ele vai tirar A parte de cima Olha lá, ó Ah não, mentira Ele vai criar uma parte em cima Olha lá Já criou Então agora A parte de cima É um lugar que você prepara Que eu acabei de raspar a tábua Aí agora, olha só Prepara a comida Eu ponho pão aqui E o que eu puser aqui Ele vai pegar três pedaços disso Dois pedaços disso Dois pedaços disso E um pedaço disso Se você botar carne Três partes de carne Pra duas partes de Vamos dizer Você põe fruta aqui Vegetal aqui E um laticínio aqui Aí o seu sanduíche É com muita carne Um pouco de vegetal Um pouco de fruta Ou o contrário Você põe um pouco de carne aqui Muito vegetal Pouca fruta Sei lá Ou salada Que te obriga A fazer os pratos Então se você Clicar salada Você tem que enfiar pratos aqui Se você clicar Sanduíche Você tem que enfiar um pão aqui Aí você clica Create Olha lá O meu último foi com Carne de fazão Repolho Abobrinha E banana Mas é isso aí mesmo Que eu tô comendo Não tem jeito não E aqui É o quern Que do caso Se eu puser ele aqui Só pra vocês verem Aí eu tenho que Eu tenho que pensar direitinho aqui Deixa eu ver Hum Eu acho que eu fiz cagada Deixa eu ver Deixa eu ver Vixe Só vai clicar daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Nem daqui Não acredito que eu fiz isso Não acredito que eu fiz isso Ai 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 Quanto que falta isso aqui Falta total Não falta muito ainda Já que eu sei fazer Será que eu consigo Tirar Tirar isso aqui Ah peraí Será que eu consigo Colocar isso aqui De uma outra forma Em que Muda alguma coisa Não Não muda nada Então Vamos fazer o seguinte Opa Nossa Isso é só uma confusão Tira isso aqui Uh Beleza Então vamos ver Se eu consigo Botar essa base De uma outra forma Aqui Assim Será que mudou Alguma coisa Vamos ver Assim Não mudou nada O negócio Sempre vai ter um lado O Bostildo Bostildo Vamos lá Quebra aqui Pega esse trem Não preciso mostrar pra vocês Eu tenho lá dentro também Na verdade Eu teria que Pra mostrar isso aqui Eu tenho que Teoricamente Pra mostrar isso aqui Eu tenho que catar Pelo menos um tipo de trigo Vamos ver se eu encontro Um tipo de trigo aqui Cresceu 38% 70% Então deixa eu ver aqui 64% É Não vai ter Nada pra colher Deixa eu ver se tem Uma coisa pra colher aqui Não 84% Não 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 65% É Não tem jeito Não tem nada Que eu possa colher aqui Eu não tenho opção De colher nada A minha plantação Tá muito fraquinha Tá muito no início E outra Problemaço Eu já andei Isso aqui Tudo que vocês viram Pra lá e pra cá E não encontrei O território que eu preciso Que é de Dolomita Ou de Ou de Calcário Ou de Limestone Limestone é importantíssimo Pra mim também Ou Tem mais coisas Que eu tenho que encontrar Aqui ó Esse território é de Riolite Não me adianta Não tem nada Não serve pra nada Essa pedra A outra Território aqui De Se eu não me engano Eu lembro Que é Diorito Diorite Que na verdade Já está implementado No Minecraft Normal Só que está com Uma outra textura Mas Diorito Quartes Não adianta encontrar isso Isso não serve pra mim Agora aqui ó A zero horas Beleza Vai acabar ali Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos comer mais um pouquinho Acabou Agora tem que ser rápido Agora não tem opção Tem que ser rápido Vem cá Pega o negócio Vai com o mouse em cima 45 unidades Derretendo Quente Derretendo Vem aqui e põe Ele Ó Tá quente Tá muito quente Aí Ele vai fazer Uma ferramenta Quente também Ó Esse aqui tá pegando fogo Ainda não consigo Fazer nada Esse aqui tá muito quente Aqui também Peraí É esse que tá quente? Não, não, não Aqui você vai ver que tá quente Ó Esse aqui que dá pra ver Que tá quente mesmo Ó Aqui eu já consigo Ó Quente ó Brilhante Líquido Tá líquido aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Quer ver ó Olha aqui ó Brilhante Branco Líquido E se eu ficar olhando Ele vai falar assim Brilhante Vermelho Quer dizer Já tá esfriando Ó Brilhante branco 50 nidades Não adianta Não vou nem mexer Aí eu teria que ter Igual água Aqui tem água Eu vou pegar esse trem Olha a rapidez Na hora que eu botar na É isso mesmo Ó Ficou olhando Viu? De novo Não Ai Ai Eu esfriei Ô imbecil Tem que tá quente Aí você vem aqui Com ele quente E pega o outro Ah não Que teria que tá quente E aí Aí vem aqui Aí bate Só que ele não vai bater Como é que é o negócio? Eu não sei Porque também eu nunca fiz Mas se eu não me engano É o seguinte Aqui tá amarelo Vamos tentar entender Amarelo Tá muito quente ainda Olha lá Tá líquido Tá vendo? Não adianta Não tem como bater o trem líquido Não vai ter jeito Não vai bater nele líquido Que bobeira Eu tenho gasto aqui Eu esfriei aquele Pra mostrar Mas vamos Só pra mostrar Não vai funcionar Mas vamos lá Amarelo líquido Laranja Também tá líquido Não adianta Quer ver? Não é aqui mesmo Aqui mesmo Pera aí Laranja 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 Ainda não é trabalhável Tá líquido Tá começando a deixar de ser líquido Laranja Laranja Tem que ser faint red Bright red Eu acho que aqui Ai Não Aqui é? Ah Eu quero Uma batidinha Uma batida média Tá vendo? Batida Batida Vamos ver Não bate Não bate porque esse outro eu esfriei Bright red Acho que é faint red Eu consigo bater nele Quando tá faint red Que é o próximo Quer ver? Bright red Vai Faint red Esfria, meu filho? Dark red ainda Vermelho escuro Complicado Complicado Eu tenho só alguns segundos Eu tenho esse tempo ali Das estrelinhas que estão diminuindo Tá vendo ali? Aí eu tenho que ficar olhando Na hora que Os dois tinham que estar com a mesma temperatura Aí na hora que tiver Eu vou conseguir bater Eu vou tentar Eu nem sei Mas eu preciso de fluxo Se eu não me engano Eu preciso de fluxo Aí eu consigo juntar um Dark red Faint red Esse Agora É trabalhável Aí eu vou Você fala assim Eu quero esse Aí eu vou aqui e bato Tá? Aí os dois juntos É uma viagem É uma loucura E aí Na hora que esfriar Vamos achar aqui Esse aqui esfriou Eu posso tirar A ferramenta aqui pra fora Ah, esfriou Eu venho aqui E tiro a ferramenta pra fora Esse aqui tá Very hot Tá muito quente Não dá pra trabalhar Agora esse aqui Já dá pra tirar Porque eu esfriei na água Mais um íngoto pra mim E eu tenho que esquentar É só botar esses íngotos Aqui dentro de novo Esquentar Bater um de um com o outro É uma confusão É difícil demais É uma trabalheira O negócio é difícil demais Galerinha De qualquer forma Fica assim A gente volta com mais um episódio De Terra Firmacraft Com Calmas Bruce E eu vou ter com certeza Aprendido alguma coisa Quem sabe Então Falou galera Até mais Bye bye See you later E tchau Oi, oi, oi Aqui Calmas Bruce E nós vamos dar uma passada No site da Wiki Da Terra Firmacraft Só pra eu poder mostrar O que eu falei Sobre o Weld Vamos lá, hein Aqui você pode ver Que eu já cliquei Algumas coisas Que eu tô tentando Dar uma estudada Na verdade Lembrar de novo Tudo que eu lembrava Que eu sabia De Terra Firmacraft Na verdade eu esqueci tudo Tive que relembrar Terra Firmacraft É super difícil E eu vou mostrar algumas Igual Do couro Que pra mim Vai ser muito osso Eu preciso de Limestone Que aí pra fazer Isso aqui tudo Que saco propaganda Ainda bem que é da Youtube É assim Um saco É Engraçado O couro Nem mostrou Nem mostrou aqui Não Não Vamos voltar Não é isso Não Metals Alloys Metais Vamos lá Envil 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 É isso que eu preciso Que era da última Que tava difícil Olha só Pra eu fazer a bigorna Pra eu fazer a bigorna Eu preciso encontrar Peraí Ah não É as que funcionam Aqui isso funciona Diorito Gabro Granite Diorite Granite Andesite São fáceis E realite Também é fácil Basalto É a que eu tô vivendo Lá na minha terra De basalto Então na verdade Diorito É fácil Granito É fácil Andesite É fácil E riolito Também é fácil Essa aqui eu nunca vi Gabro também Acho que eu vi uma vez só Só que de qualquer forma Eu tô morando em basalto Então essa também Vira envil Como? Se você pegar o martelo E passar Bater por cima Isso vocês viram No último episódio Mas depois Eu posso fazer um envil De Duplo Olha lá Juntou um com o outro Pra isso Ai meu Deus Eu preciso Olha o que eu tava falando Com vocês no último Dois desse Mais flux O problema é que eu preciso Bosta desse flux Pra poder weld E pra fazer weld Eu não vou nem ver o vídeo não Cadê? Ah lá Ah lá Aqui o martelo Aqui o flux Aqui os dois E tem um detalhe Não é Uh Uh Olha lá Bater leve Bater médio Bater forte Amassar Dobrar Pancada Esmagar Nossa senhora Então vamos ver aqui Eu preciso Aí Agora eu preciso de outro lugar Quer ver? Eu preciso É Double ingots Acho que é isso que eu preciso ver Double ingots Tal 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 Obtendo Não é isso Não é isso Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Não é isso Não é isso É Ores and minerals Acho que é isso Deixa eu ver o que é que eu quero Nem eu sei o que eu quero Metal working guide Acho que é isso Vamos ver aqui É isso mesmo Eu preciso de pegar muito cobre E o cobre eu consigo de cobre ou de tetra hidro ou de malaquita Para fazer bronze Ah lembrei bronze Para fazer bronze Eu preciso de bismutine Está vendo? Era para fazer bronze Lembrei Que é uma ferramenta um pouco melhor Aí aqui está a resposta Para você fazer bronze Fill in vests with war for bronze Eu preciso de 18 cobres e 2 bismutine da bronze Está vendo? E dá 200 de bronze se eu fizer isso Essa parte que vocês viram Que coloca o negócio Isso aqui vocês viram Essa parte aqui do verso Vocês viram Colocou? Ele vai enchendo Vai enchendo E aqui também vocês viram Agora Cadê aqui? Cadê você? Não é aqui também Meu Deus do céu Volta aqui Não é metal working Metais 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 Acho que agora vai É isso Achei Achei Não, não achei Metais Cobre Eu consigo com esses três Tá, tá, tal Joga aqui Faz isso Posso fazer armadura de metal Armadura de cobre Poxa, não é isso também Achei, achei Achei Temperatura Não dá para trabalhar Dá para trabalhar Dá para weld É quando você faz Na bigorna E aqui está líquido Então meu amigo Se você for mexer Com bismutine Você tem que esperar De brilhante Branco Amarelo Amarelo Branco Amarelo Laranja Vermelho Brilhante Vermelho Escuro Vermelho Quase apagando Muito quente Quatro estrelas Muito quente Três estrelas Muito quente Duas estrelas Muito quente Uma estrela Só que nesse momento É o único lugar Que você consegue Juntar dois bismutines Olha que dificuldade No caso do cobre Que eu estava esperando Eu errei feio Era do três estrelas De orange Até três estrelas De bright red É só entre aqui Que eu consigo juntar Um com o outro Se for a partir daqui Eu já consigo Trabalhar Mas não consigo Juntar Que é o weld Entendeu? Aí cada metal Tem um período De trabalho Olha chumbo Olha que chumbo Que dificuldade É bem pequenininho Agora esse metal Esses metais aqui Já são muito bons De trabalhar Mas para fazer Metal de porco Platina Esse aqui Deve dar um trabalho Violento Eu não vou nem pensar Em fazer isso Se eu não sei fazer Nenhum mais simples Que é esse aqui Que faz tudo aqui Dois flux Poxa vida Esse flux Arrebenta Arrebenta É isso aí Muito difícil O trem é difícil Demais Difícil demais Pelo amor de Deus Vamos voltar No terra firma craft Lá para eu mostrar Mais uma E a gente Para com essa bobeira As ferramentas Aí vocês já sabem As ferramentas Eu já mostrei Algumas das ferramentas Ali Tem algumas Igual spindle Ah usa para fazer Yarn the wrong Essa eu não conhecia Para fazer linha É Napping Aí vocês viram lá No primeiro episódio Que eu falei Que você bate uma pedra Na outra Aí vai quebrando Os formatos Para fazer cada uma Das ferramentas Teria que decorar Esses formatos Para fazer Napping São as primeiras ferramentas É Aí essa que você viu Agora fazendo Alguns também Né Aqui no último episódio Eu fiz Pá Opa Opa Voltou Pera aí Eu fiz pá E eu fiz Picareta Né Na última Essas aqui São os formatos Não interessa O lado Que você faz Olha Eu só sei uma coisa O trem é difícil O trem é difícil Fire pit Ah eu acho Não Fire pit Eu não sei o que é Fire pit Ah essa eu fiz É fazer Joga 3 no chão A cada Olha que engraçado Sem Ventoinha Sem soprar Ele só fica quente Até aqui Mas se eu tiver Um negócio que sopra Que depois eu vou ter Que Eu vou ter que Eu tô de bellows Eu consigo esquentar Até aqui Mas tem madeira Que é melhor Igual Hickory Ele vai muito quente Hickory E maple É uma das madeiras Mais quentes Enquanto Sequoia Spruce E aspen São as madeiras E capoca São as madeiras Mais frias Agora Maple Hickory É madeira quente Tá vendo Willow Nossa Willow Tem muito willow Engraçado Eu nasci num lugar Que tem willow E muito spruce São as mais geladas Não passa Do inicio Aqui Sem vento É só isso aqui Porque eu não tenho vento ainda Deixa eu ver como é que faz vento Esse aqui é só curiosidade Vamos ver como é Como é que faz pra fazer vento Couro Pronto Já não faz O vento é isso aqui Você aperta Ele sopra E vai esquentando Você pode usar Nesse lugar Couro É couro Vamos clicar no couro Couro Eu precisava de Um couro preparado Pra fazer couro preparado Eu preciso de passar faca Eu preciso de passar faca Num couro que tá Não Pera aí Pra eu fazer isso Eu preciso de Couro Couro Raw E o couro raw Se eu botar nesse lugar Vai virar couro Soaked Pra fazer couro Soaked Pra fazer couro Soaked Eu tenho que tirar o scrap Pra fazer o scrap Eu tenho Cadê aqui Barrel of tanning Eu tenho que fazer barrel of tanning Pra fazer barrel of tanning Nossa Não, eu gosto de dividir mais Pra fazer barrel Ah, pra Tanning Eu tenho Tanning Eu tenho Água Se eu botar um Oak Birch Chestnut Dou Qualquer uma Ah, não, não, não Qualquer uma não Oak, birch, chestnut Douglas, fear Hickory Maple Or sequoia Só essas Só funcionam essas árvores Se eu tiver qualquer uma dessas árvores Se eu não me engano Eu tinha chestnut Essa que eu tinha Chestnut Se você botar essa árvore Esse tronco Dentro de um barril de água Vira Tanning Se eu pegar um Couro Preparado Não é couro Porque couro eu tenho Agora um couro preparado Eu posso botar dentro do barril Que vai virar couro Mas pra isso Eu tenho que botar um couro preparado E pra botar um couro preparado É clica aqui Eu tenho que pegar um couro Rawhide Only one rawhide Não Não É por exemplo Tá vendo, tá vendo? Sabia Não existe Só de É o seguinte Meu couro Eu tenho que Eu tenho que ensopar ele Com uma solução de Lime Solution Pra isso eu preciso de barril de lime E pra eu ter um barril de lime É Eu preciso de Flux É muito complicado É que é água É água Com flux Da lime water Aí sim Se eu pegar Lime water E botar couro Que eu tenho Esse eu tenho Mas eu preciso de lime water Vai virar couro Soaked Couro Soaked Eu posso preparar ele Deixa eu ver isso aqui Preparado É, couro Soaked Eu passo a faca Vai virar couro preparado Couro preparado Que eu passo a faca Eu jogo no tênis Não é difícil demais Nossa senhora É difícil demais O que é isso aqui? Vinagre Leite Não é preciso de vaca Se eu conseguir tirar leite de vaca Encher um barril de vaca Eu preciso jogar vinagre Pra virar Queijo Ou alho Pra fazer Cheese Infusão Nossa É difícil de mais Oh Aqui Aqui Azeite O que é hopper? O que é hopper? Hopper Tá brincando Isso aqui é 1.7 Já existia hopper? Hopper É feito numa bigorna Então meu amigo Não, não é feito uma bigorna É assim né Hopper Falso Ainda Está vendo? Está falando o seguinte Enable Vanilla Recipe Não tem jeito de fazer hopper Se você tentar fazer isso aqui Não vai dar hopper Não vai dar hopper Não vai dar hopper Pra eu fazer hopper Pra eu fazer hopper Ele não vai dar hopper Você pode ter certeza que não vai dar hopper Não vai dar hopper Que engraçado Nunca vou fazer Nunca vou fazer Eu preciso de Roth Iron Pra eu conseguir Roth Iron Eu preciso Refined Iron Bloom Pra eu fazer Iron Bloom Eu tenho que ter Eu tenho que ter Um metal nível 3 Que é criado De um Iron Bloom Num Bloomery Iron Bloom É um negócio totalmente diferente Olha aqui Olha a carinha dele aqui Iron Bloom É disso O trem é difícil Mas é difícil Bloomery O que é Bloomery? Nunca vi Bloomery Nunca sei o que é Bloomery Bloomery Eu vou precisar de um trem Que é Ah não gente Ó É legal Mas é difícil Eu vou te falar Pra eu fazer um Bloomery O decor do Bloomery É o Bloomery Block 8 double bronzer Que é a recipe Enfim de bronzer Qualquer bronzer Nossa Eu preciso de fazer um trem Esse trem aqui Já é difícil Onde eu vou fazer Eu preciso de 8 trens Difícil pra fazer Uma peça Que é isso aqui Que é só a frente Isso aqui Que depois eu ainda Tenho que fazer Ah não gente Que depois eu ainda Tem que fazer Uma pedra Raw Smooth Or Bricks Smooth Basalt And Granite Bricks Tem que ser isso Nossa Eu preciso de Hematita Que eu não tenho Ou limonita Que eu não tenho Ou magnetita Se não tiver uma dessas três Não faz E aí eu preciso Charcoal block Nossa Eu preciso de um bloco De cavão Isso tá vazio Eu ponho o carvão Depois eu inativo Depois eu acendo E aí Quando eu acendo Ele vem lá dentro Lá dentro É como se fosse um forno Que eu tenho que montar o forno Pra ter o buraco lá dentro Que eu vou botar o bloco de carvão Lá dentro Aí põe o carvão Lá dentro E aí Na hora que eu botar Ele acende Aí eu tenho Ah não gente Isso tá difícil demais Ó Já tô até desistindo De jogar isso aqui Aí tem que botar Hematita Limonita Ou magnetita Aí eu acendo O carvão lá dentro E você tem que conseguir Derreter Porque só isso Que faz Essa peça Não mentira Essa peça é feita No envo É isso Double bronze É isso mesmo Nosso trem é muito sinistro É Se eu conseguir isso Eu consigo fazer isso Que depois eu bato pra isso Que depois eu faço isso Que depois eu faço isso Então primeiro eu tenho que fazer isso Que vocês viram fazendo Que aí eu posso tirar isso Isso aqui quente Eu consigo bater E fazer isso aqui Que é o ponto que eu tô Eu tô pra transformar nisso aqui Quando tiver isso aqui Eu consigo bater E transformar nisso aqui Quando eu tiver isso aqui Eu consigo juntar e fazer Isso E quando eu tiver isso aqui Eu consigo Oito desse aqui Pra fazer um daquilo lá E também posso fazer Armor Eu posso fazer mais coisas Nossa O trem é difícil demais Olha lá Isso faz isso Dois desse Transforma nesse Esse aqui Com o martelo Transforma nisso Dois desse Na bigorna Transforma nisso Meu Deus Do Céu O trem É muito Difícil E eu precisaria De fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Duplos Pra fazer Um Anvil E oi Ó Oito duplos Que eu bato no martelo Faz esse aqui Aí Oito não Dezesseis Desse Vai fazer Esse aqui Pra eu juntar Dois Desse Dois Desse Que aí vai fazer Um desse Aí eu preciso De oito Dos duplos Pra poder fazer Uma Portinha Do forninho Pra ir Na hora Que eu enfiar A bosta Do bronze Lá dentro Do forninho Ele vai ficar Nesta Temperatura Aqui E aí Eu vou chegar Com ela Esfriando Até aqui E eu já vi Gente na internet Que joga dentro Água Aí o negócio Fá assim Aí o cara É tão perito Que ele joga dentro Da água Fá assim Ele Põe e tira Aí o negócio Aparece aqui No orange O cara sabe Põe e tirar Da água Pra esperar Só um pouco É muita coragem Que senão Vai ter que Esquentar tudo De novo Ó Seguinte galera Eu tô vendo Que o trem É difícil De Entrando No site Do terra firma craft Você vê Que o trem Não é brinquedo Não é brinquedo Olha só Ali ó Caverna Support beam O tanto Que você consegue Aqui mostrando Ó O bloco Que tava aqui Caiu O bloco Que caiu Três blocos Pra lá Cai Ó Um, dois, três Já não tem mais Três Um, dois, três É o máximo Que aguenta É Animais Como é que faz Pra preparar comida Olha lá Que eu tinha falado Da Tanto de comida Que tem no jogo Ó Eu vou te falar O jogo é muito legal Mas é Muito Hardcore É muito difícil Ele é muito difícil Nossa senhora Então tá bom galera Fica assim A gente se vê Com mais É Terra firma craft Lógico No jogo Não aqui Nessa explicação Que essa explicação Na verdade É um sacola Deixa só eu sofrendo Tendo que ler A wiki Aqui E quem quiser Eu já tinha deixado Os links Né A pessoa pode vir E ver isso aqui Tudo que eu estou vendo Né Então tá galera Fica assim A gente Forge Que que é forte Mais uma coisa Ai meu Deus do céu Mais uma coisa Chaminé Muito belos Chaminé Nossa Que que é isso gente Que que é isso Carvão Forge Eu não sei que é Forge Mix and match And different stones Make a valid hold for creation Ah tá Eu sei que que é forge 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 Create by making one on one hold Tudo bem Um buraco De qualquer coisa Sete pedaços De carvão Você coloca Sete Blocos De carvão Ai você bate O botão direito Do mouse Num buraco E ai você acende Ah isso eu consigo fazer Isso eu consigo fazer Isso aqui eu consigo fazer Eu faço o carvão E acendo Ele vai ficar assim É o forge Quando eu clicar Ah For smithing Torches Cook and send Make a glass This or crystal Goes Esse eu já consigo No próximo Põe a madeira aqui É a mesma coisa É um avançado Ah tudo bem Tudo bem galera Já descobri mais uma coisa Que eu posso fazer Para o nosso próximo episódio Não lembrava Então Falou galera Até mais Bye bye See you later E tchau